Nós que estamos secos por mais novidades do novo evento Overwatch Arquivos, parece que já podemos ficar bem preparados Porque olha, vamos ter notícias sobre quando teremos esse novo evento Olá meu povo, quem fala com vocês é o Leon da Central e temos algumas novidades em relação ao Overwatch Arquivos Primeiramente, se você quer ficar ciente de tudo o que já aconteceu em relação ao Overwatch Arquivos Eu recomendo vocês assistirem o último vídeo que eu fiz, que foi o vazou o local e o nome do novo evento Que é o Overwatch Retribution e também após isso assistir o vídeo que o White fez, que é o novo documento revelado Então nesses dois vídeos você consegue ter uma noção do que está acontecendo No meu vídeo eu resumi tudo o que já está acontecendo sobre esse evento Para você ficar ciente de tudo o que está acontecendo E no vídeo do White ele dá uma atualização breve sobre o que rolou de informações novas Bem, então se você não está sentindo as coisas, vai ver os dois vídeos E enfim, você vai ter mais algumas informações sobre o que vai acontecer Enfim galera, 16 horas atrás foi postado no site oficial da Overwatch League.com O seguinte anúncio, que o estágio 3 da Overwatch League vai começar em breve Eles postam o link da Twitch da Overwatch League falando para vocês se prepararem Porque o terceiro estágio começa hoje às 8 horas da noite aqui no Brasil Começa lá às 4 pm PDT e aqui no Brasil começa às 8 horas da noite no horário de Brasília E o que é mais importante desse anúncio? No post eles escrevem para ficarmos preparados durante o segundo jogo desse estágio Para um anúncio especial do diretor do game, Jeff Kaplan, sobre o novo evento Overwatch Arquivos Bem, o que eles estão afirmando é que durante o segundo jogo desse evento que a gente vai ter hoje à noite às 8 horas Teremos um anúncio sobre o novo evento Overwatch Arquivos Onde provavelmente nós teremos a primeira gameplay, o primeiro trailer sobre esse novo evento do Overwatch Então esse daqui é o aviso, a notícia de hoje é basicamente um aviso Fiquem preparados que hoje às 8 horas da noite vai começar o estágio 3 da Liga de Overwatch E no segundo jogo a gente vai ter o primeiro trailer, a primeira divulgação oficial do Overwatch Arquivos em vídeo Provavelmente ao vivo, diretamente da transmissão da Blizzard Nossa central ficaremos de olho nessa transmissão e ficaremos ao vivo assistindo para trazer as novidades em tempo real para vocês Portanto, clique no sininho de notificações, se inscreva na central e clique no sininho para não perder nenhum upload E não perder nenhuma notificação, assim você vai ficar ciente em primeira mão quando postarmos um vídeo ou alguma novidade do Overwatch Beleza? Enfim, povo, como eu já falei, para saber tudo o que está acontecendo no Overwatch Arquivos Checa os últimos dois vídeos da central Overwatch Brasil que nós fizemos para ficar ciente de tudo E não se esqueçam de clicar no sininho de notificações porque a partir das 8 horas vamos trazer as novidades do Overwatch Arquivos Beleza? Enfim, povo, muito obrigado pela sua atenção Quem falou com vocês foi o Lion da Central Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais!